Vamos falar um pouco sobre a humildade de Jesus aqui. Mateus capítulo 19 versículo 16 e 17. Eis que se aproxima de Jesus um jovem, dizendo, bom mestre, que boas coisas poderei fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Agora pense comigo, se Jesus se recusou a ser chamado de bom, como ele poderia nos pedir para chamá-lo de Deus? Isso nas palavras do próprio Jesus. Algumas bíblias, algumas traduções, alteraram um pouco essa passagem. Mas assim, essa versão onde o jovem chama Jesus de bom mestre, ainda é muito comum. Essa qualidade, que se chama bondade, por exemplo, você pode chamar alguém de bom? Por exemplo, se eu disser, bom pastor, e o pastor responder, não, eu ainda tenho muito a melhorar. Num gesto de humildade, a pessoa pode responder desse jeito. Se alguém me chamar de bom, eu posso responder, deixe isso de lado, muito obrigado, ainda tenho muito a melhorar. Num gesto de humildade. Mas se Jesus fosse Deus, isso seria uma hipocrisia. Porque Deus é bom. Se ele fosse Deus, ele apenas aceitaria o elogio. Porque é verdade, Deus é bom. Mas como um homem, um ser humano, ele teve e tem o direito de dizer, olha só, apenas Deus é bom. A verdadeira bondade está junto de Deus. De maneira implícita, Jesus rejeitou qualquer tipo de dignidade em relação a ele ser Deus. Está escrito aqui, na Bíblia. A Bíblia.